O meu filho não se afaste do caminho do Senhor Que nos deu a vida eterna, saúde, força e vigor Mesmo com as nossas faltas, vem conosco imenso amor Pois no Deus, meu filho amado, Jesus Cristo, Salvador É um conselho de pai pra filho E um desejo da igreja e do pastor Que você fique aos pés de Cristo E não se iluda com este mundo enganador Você é maior de idade, tem sua emancipação E o direito de tomar sua própria decisão Mas no coração dos pais, o filho sempre é criança E no amor dos pais aos filhos não existirá mudança É um conselho de pai pra filho E um desejo da igreja e do pastor Que você fique aos pés de Cristo E não se iluda com este mundo enganador Obedecer pai e mãe é mandamento de Deus Pra ter uma vida longa e poder entrar no céu Você conhece o caminho Seja um filho obediente Porque o filho rebelde morre prematuramente É um conselho de Deus É um conselho de pai pra filho E um desejo da igreja e do pastor Que você fique aos pés de Cristo E não se iluda com este mundo enganador Que você fique aos pés de Cristo Se Deus é por nós Se Deus é por nós quem será contra nós Se Deus nos amou e Jesus nos salvou Se a glória nos deu quando a cruz recebeu Se Deus é por nós quem será contra nós Se Deus é por nós quem será contra nós Se Deus é por nós quem será contra nós Se Deus é por nós quem será contra nós Se Deus é por nós quem será contra nós Se Deus é por nós quem será contra nós Se já nos comprou por tão alto valor Se Deus é por nós quem será contra nós Se Deus é por nós quem será contra nós E nos enviou outro Consolador Cumprindo a promessa Jesus batizou Com seu Santo Espírito também nos sedou Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? As ovelhas no campo O pastor foi contar Viu que faltava uma Logo foi procurar Conseguindo encontrá-la Prestes a perecer Mas chegou ainda tempo Para lhe socorrer Segurando em teu braço Ó Jesus, meu Senhor Seguirei passo a passo A de meu bom pastor Quando a sombra em seus ombros Jubiloso voltou Produzindo de novo A ovelha que achou Junto às noventa e nove Junto às noventa e nove E no canto deixou Tão feliz e contente Este homem ficou Segurando em teu braço Ó Jesus, meu Senhor Seguirei passo a passo A de meu bom pastor Meus vizinhos e amigos O pastor convidou Disse, vive e cantemos O que estás afastado Volta a casa de Deus E os anjos em festa Cantarão lá no céu Segurando em teu braço Segurei passo a passo Seguirei passo a passo A de meu bom pastor Madrid A collectivista Pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração, alegria, paz e luz. Pão que dá ao coração, alegria, paz e luz, sangue que Jesus perdeu. É divino, é eficaz, este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de Ti, Senhor, pois almejo Te servir e Te honrar, meu Salvador. Pois almejo Te servir e Te honrar, meu Salvador. Música Muitas vezes nesta vida reclamei, por não ter um sapato pra calçar. Não lembrei-me deste mundo tão imenso, existem muitos sem os pés para andar. Reclamei ao ver as mãos cheias de calo, revoltei-me de tanto trabalhar. Esqueci, esqueci que existem muitos sem as mãos, iluminando muitos a sempre reclamar. Ó Jesus, ajuda-me-me, lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei. Servo bom, foste fiel no povo, sobre o mui, eu Te colocarei. Música Reclamei ao ver as roupas já usadas, outras novas eu queria possuir. Mas andando pelas ruas, contemplei, mal pra filhos, muitas vezes a sorrir. Reclamei ao ver a mesa preparada, e nela posta incompleta arrefeição. Esqueci, esqueci que existem muitos me digando, e implorando por um pedaço de pão. Ó Jesus, ajuda a contentar-me, lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei. Servo bom, foste fiel no povo, servo bom, foste fiel no povo, sobre o mui, eu Te colocarei. Ó Jesus, ajuda a contentar-me, lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei. Servo bom, foste fiel no povo, sobre o mui, eu Te colocarei. Eu tenho coisas que todo mundo aprecia, E tenho coisas que ninguém desejará. Eu tenho coisas que vieram lá de cima, E tenho coisas que no céu não se verá. Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho a vida, E o Espírito Santo dentro do meu ser. E a certeza de uma glória prometida, É a promessa já cumprida em meu viver. Eu tenho irmãos que não são meus irmãos em Cristo, E tenho irmãos que não são filhos dos meus pais. Eu tenho aqueles que me inspiram com confiança, E tenho Cristo em quem confio muito mais. Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho a vida, E o Espírito Santo dentro do meu ser. E a certeza de uma glória prometida, É a promessa já cumprida em meu viver. Eu tenho aqueles que me estimam como um filho, E tenho aqueles que me honram como um pai. Eu tenho a fé, Eu tenho a fé que é o firme fundamento, E a certeza de que o mundo não me atras. Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho a vida, E o Espírito Santo dentro do meu ser. E a certeza de uma glória prometida, É a promessa já cumprida em meu viver. Eu tenho alguns dos meus parentes que me encheidam, E tenho estranhos que me amam como irmão. Eu tenho aqueles que já tem me defraudado, E tenho aqueles que me estendem em sua mão. Eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho a vida, E o Espírito Santo dentro do meu ser. E a certeza de uma glória prometida, É a promessa já cumprida em meu viver. Jesus vem arrebatar a igreja, E o mundo vai chegar ao fim. Entre muitos que aqui ficarem, Não haverá quem vai dizer assim. Não entendo por descomplicar, Se pra ti muitas almas ganhei, Se em teu nome escusei os demônios, E em teu nome os imperos suei. O Senhor então responderá, Apartai-vos para o fogo eterno, Feito para o diabo e seus anjos, Este fogo é o fogo do inferno. Pra que tive fome vós sabendo, Não quisesse estar nem de comer, Tive sede vós pra bem saber, Não quisesse estar nem de comer, Tive sede vós por acima em peregrino, Não quisesse estender minha mão, Não me visitaste espando o inferno, E nem fostes viver na prisão. Eu que nunca defraudei ninguém, Nunca fiz o mal, nunca matei, Só fumava e bebia um pouquinho, E por isso eu também fiquei, E eu que não tinha nem um vício, Fui honesto e cumpri meu dever, Simplesmente por não ser um crente, Me deixaste para vencer. Eu vos digo que não vos conheço, Apartai-vos para o fogo ardente, Feito para o diabo e seus anjos, Com minha pranto e na cheira de dentes, Porque tive fome vós sabendo, Não quisesse estar nem de comer, Tive sede vós também sabendo, Não quisesse estar nem de beber, Sendo forasteiro inteiro em grito, Não quisestes estender minha mão, Não me visitaste espando o inferno, E nem fostes viver na prisão. Quem negar ajuda o pequenino, Estará cometendo pecado, Porque nega o Senhor Jesus Cristo, E por ele será dejeitado, Ai de vós que ouvem milhos pobres, Porque tendes o poder das mãos, Será triste a vossa sentença, E grande a vossa condenação, Neste dia o Senhor vos dirá, Apartai-vos malditos de mim, Para o lago de fogo e enxofre, E lugar de tormentos no fim, Porque tive fome vós sabendo, Não quisesse estar nem de comer, Tive sede vós também sabendo, Não quisesse estar nem de beber, Sendo forasteiro inteiro em grito, Não quisesse estender minha mão, Não quisesse estar nem de beber, Não quisesse estar nem de beber, Não quisesse estar nem de beber, E aqui vivemos, nunca pode nem se comparar, Com a vida que no céu iremos, junto a Cristo viver e gozar. Essa vida custou sua vida, que por nós ele quis entregar, Vamos ternamente agradecidos, o melhor a Jesus ofertar. Vamos dar o melhor a Jesus, porque ele aos céus nos conduz, O melhor que tivermos na vida, vamos dar tão somente a Jesus. Bem sabemos que não temos nada, que possamos a Cristo ofertar, Mas o nosso louvor, nosso tudo, não somente a Jesus vamos dar, Pelas bênçãos a nós ofertadas, pelo seu amor santo e leal, Que nos faz aqui mesmo fruímos, o arco da glória celestial. Vamos dar o melhor a Jesus, porque ele aos céus nos conduz, O melhor que tivermos na vida, vamos dar tão somente a Jesus. Jesus nos prometeu, Jesus nos prometeu, que virá buscar um povo, Relou-se de boas obras, e que já nasceu de ouro, É um povo especial, pelo qual ele se deu, E agora faço parte deste povo que é seu, E agora faço parte deste povo que é seu, Jesus nos prometeu, Jesus nos concedeu, Jesus nos concedeu, por amor o seu perdão, Para quem está em Cristo, já não há condenação, Perdido andei nas trevas, mas Jesus me socorreu, E agora faço parte deste povo que é seu, E agora faço parte deste povo que é seu, Jesus está chamando voluntários de valor, Para que representá-lo como seu embaixador, Também fui convocado como Elias e Ezeu, E agora faço parte deste povo que é seu, E agora faço parte deste povo que é seu, E alors faço parte deste povo que é seu, Se eu tivesse que fazer toda a vida Sem precisar do auxílio do Senhor Tendo poderes pra me tornar imortal Sendo eu mesmo o meu próprio salvador Seria infanto o sacrifício de Jesus Por isso Deus não permitiu que fosse assim Me deu Jesus pra dirigir a minha vida Pra me salvar e fazer tudo por mim Me deu Jesus pra dirigir a minha vida Pra me salvar e fazer tudo por mim Não há doente que ele não possa curar Não há perdido que ele não possa salvar Não há pecado que não possa perdoar Jesus é teu e tem tudo pra nos dar E ao seu lado tenho segurança e paz Graças a Deus que permitiu que fosse assim Me deu Jesus pra dirigir a minha vida Pra me salvar e fazer tudo por mim Me deu Jesus pra dirigir a minha vida Pra me salvar e fazer tudo por mim Me deu Jesus pra dirigir a minha vida E aí